Boa tarde família A galera costuma me perguntar Lógico que te meteu Aqui você não tá vendo? Aí ó O Mant 1 do Palmeira O 2 que eu nunca vi jogar com esse daqui O 3º que é essa câmera aqui é desde 2009 Que eu sou Palmeira pra dizer que eu sou de agora E essa aqui que é de Jair Misson O goleiro do Palmeira é Jair Misson Como é? Como é? Jair Misson É É Essa daqui ó E aqui é o brinco do Palmeira que eu botei aqui E aí ó Onde é dia de Palmeira? Onde é dia de Palmeira? Onde é dia de Palmeira? Quem ganha hoje? Quem ganha hoje? Quer apostar? Pra ninguém que ganha Pra ninguém que tacou por favor Eu sou o Palmeiras e as porra Mas eu também o cu que o Flamengo ganha O Flamengo ganha Eu também acho que o Flamengo ganha hoje Mas O Flamengo tá com o time bom da porra Gabigol não vai jogar Gabigol Mas a esperança é a primeira que morre né Quando a gente sabe que a Palmeira se tratou de Palmeira A esperança vai logo pra casa do carai Então Onde vai dar Daqui Também acho Mas É só aqui ó Daqui a pouco eu É só Palmeira porra Eu vou começar e eu volto aqui Gravando 3 2 1 Palmeira porra Do SBT A emoção é aqui no ar Já vai subindo mais uma vez o mic Levantou a cabeça o mic Faz um toque atrás Olha uma clima O internet com fibra Mas Porra Porra O que foi que é esse? O que foi que é esse? Acho que foi de Marcos o goleiro Marcos o goleiro Eita aí o que é Rafael Veiga Rafael Veiga Esse cara é só isso E coloca no fundo da rede O Palmeiras sai na frente Agora O Palmeiras tem um O Flamengo Não tem nada André Calvão Encontrou a rascaeta ali pra jogada O levantamento feito Olha o caminho De nunca legal colocando pela linha de fundo Um toque Olha só o toque no meio É batido pro Ed Passa Vai chupar nada 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 Mas a defesa salta O que seria o ponto O empate do Flamengo Rapaziada O primeiro tipo acabou aí Que o Palmeiras é vencendo de 1 a 0 Eu nunca critiquei E sempre falei Que ia ser Palmeiras Você teve só Eu pensei que o gol Tá impedido Tá impedido ali Ali o cara chutou a bola ali Pô Ele chutou assim ó Quem fez o gol Foi o Bruno 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 Rafael É São Paulo 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 Ano Eu peguei Eu cartilhei aqui agora Essa camisa aqui E sempre quando eu vestio ela, dá azar, ainda mais vermelho assim, do Flamengo. Vou botar outra aqui, porque... Ela é quase igual da cor do Flamengo, hein? É, por isso mesmo, foi que eu vou tirar ela. Pra ela não ficar dando azar, o Palmeiras, vou botar aqui, ó. É a que eu vesti essa aqui, porque essa aqui dá sorte. Arrascaeta, olha o Camigô, bateu pro gol! Gol! Tomou o gol. Ai, dá desgraça, tirar a camisa. Essa da camisa não dá sorte, não, Pai. Que desgraça, Pai. Que desgraça, Pai. O cara, a bola no cantinho, quando ele tava mal posicionado ali também, Pai. Ah, Pai, bota o pé assim, ó, Pai. Vai com o pé, que ele não babaleia e montasse o pé, ele fosse com o pé. Daí, o que ele fizer assim, ainda vai com a mão. Ah, galera. Ele fizer assim, o pé já tá ligado, essa porra, Pai. Feito! Abasta mais uma vez a zaga do Palmeiras. O Flamengo é todo pressão. O Flamengo não desista. Nossa, dá Flamengo? Que desgraça. Eita, porra! Eita, meu piti! Ah! Pega, porra! Ai, porra! Eu falei, bota ele pra jogar, porra! Bota ele pra jogar. Desgraça. Martinho Pereira deu mole da porra, ué. Desgraça. Aí, ó, eu falei, bota ele pro pé. Seu, tu vai pro pé. Acabou já, porra? Aí, já acabou já? 23. É, o Palmeiras é tri-campeão da Libertadores da América. Aí, ó, eu, eu falei e pra lá, e eu tô com a paz. E, o Palmeiras é a minha brincadeira. E, a minha mãe, eu, eu me pedi, tem a sua própria onda deorithm. E, a minha mãe, eu, 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 eu. Eu, eu, eu... Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Só com essas feras Só com esses jogadores Só com esse treinador monstro Monstro, Abel Tiveira Em menos de um ano Conquista duas libertadores Para o time V Eu falei, vai dar palmeiras hoje Porra Essas feras Levando a esperança Campeão, meu pai Por mais que os pensam Dizer quem está de você Que a diretoria Da quem está Realize seu sonho Eu falei, comecei A gente vai ser campeão E a gente foi Eu sou filho de Alessandro No começo da temporada Mas agora nós Nós mostrou que é palmeira A não sai de porra Eu falei, eu vou beber Se ganhar, eu vou beber E hoje eu estou pagando a promessa Tenho que respeitar Só no cheirinho aí Eu estou só no cheirinho Agora eu vou Você jogou Agora que diz a quem Então eu vou acreditar agora Isso aqui É palmeira E palmeira é palmeira É campeão É campeão, porra Tu joga Tu estava jogando Eu estava aqui na torcida Minha torcida Você falou E parece que você estava jogando Eu botei minha torcida aí Para eles ficarem seguros Na torcida É isso aí Mas ganhou Ganhou de quanto hoje? Eu acho que foi um azar Um azar Oi Que eu liguei um gol funinho É, foi dois a um, dois a um Um gol funinho Guilherme E o outro funinho Tá bem, migo É o cachorro O outro tá bem, migo Gabigão Tá bem, migo É o cachorro Gabigão vai jogar no palmeira Escreva que eu estou me anotando aí Eu vou encerrar, galera Quando tá bem Escreva que eu estou anotando Tchau, tchau Muito obrigado